Pode arrumar as malas que hoje eu vou te levar pra Dubai Tu decide a hora que eu vou sair Pode arrumar as malas que hoje eu vou te levar pra Dubai Pra Dubai Só isso que falta Eu só quero rima E isso não falta Minha rima agora Eu tô tipo figo Agora eu te digo Cê não sofreu falta Amigão, essa é a precisão Faço minha rima, né? Prestação Mas cê não consegue, meu mano Comprou suas decoradas de prestação Mas cê não consegue, mano Faltou cê agir pro Guarulhos, mano Seu rap é entulho, só faz é barulho Então, quer que eu te empresta ação? Minha rima, mano, agora eu falo Nessa pita acaba assim, eu calo Você não consegue, mano Hoje eu boto o dedo no seu calo Cê quer falar de prestação? Mas não é um emprestimo Cê é tipo o peixe pedindo as rimas pra namorada Fala emprestimo Eu não tô entendendo Mas cê tá ligado que agora eu já tô te batendo Por isso que aqui nessa parada J faz a rima de quebrada Tipo avançada, meu mano Cê sabe que eu dropo Cê viu que eu estiquei Porque eu sabia que ia do pra errado Mas cê sabe que quando eu faço o freestyle Mano, sabe que é muito mais avançado É o regional E eu não falo de sábado Mas cê perdeu pra Erika E eu não falo de sábado Você tá ligado, mano Eu falo de representatividade Mas cê sabe, né, meu mano Que é muita humildade Ai, o bagulho é louco Cê tá ligado que agora eu já vim te explicar Não é você que fala que nós tem que se unir E agora do regional você veio me atacar? Ô Quebrada Doeu Tá suave, quebrada Vamos votar que o bagulho tá louco Tá tarde pra caralho Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Mota Ô Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do JP Ô JTB 1 a 0 Terminou Terminou Começa Terminou Começa 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 Tudo que vai Volta Tudo que vai, começa Gol 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 Aê, deixa eu puxar o grito Puxa o grito então, nego Ei Eternizando o sabotagem do sistema Eu vou sabotar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eternizando o sabotagem do sistema Eu vou sabotar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Ei Ei Tipo assim ó Aumenta Mano Na caixa Como eu disse eles dizem que eu tenho que atacar Rima que é mais longa A taca se tornou tão vazio quando eu escutei Vazio de Jonga Aí se tornou mais vazia ainda Mas eu faço o freestyle e sabe a Kalevada é linda Sabe porque que o J nunca receia Porque a sua mente tá vazia e a bochecha sempre cheia Eu não tô entendendo qual que é da parada Mas cê sabe né meu mano rima é improvisada Eu tenho um rei na barriga Sou inteligente Ele morre de fome pra alimentar o reino Que é minha mente mais fácil Fritar ele diferente no espaço Por isso que eu já te mato no compasso Tenho rei na barriga Te mata e fala eureca Sua rima faz tanto sentido mano quanto as tranças do rei careca Vamo contextualizar essa fita Agora eu serei singelo Não é trança do rei careca É a dobrinha do homem magrelo Amigo agora eu faço um frio Eu represento mais Esse é o retorno do que nunca estiver aqui Amigo você tem que pensar Agora meu mano eu vou aqui compensar No primeiro round ele ataca Depois ele começa no segundo ataque criticar Amigo é batalha de sangue nessa gangue Tu não consegue mano Agora é bang 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 E faz a rima então Porque o rap mano pra mim é uma profissão E aí eu continuo confrontando meus irmãos Que ensinam todo mundo Então eles profs são Nossa Caralho Rolou Que dívio Que aí rapaziada Terceiro segundo rato Cês querem embora agora Terceiro 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 Olha o stream jurado Não deu grito mano Quer puxar terceiro desnecessário Então vamo votar mano Ninguém puxou terceiro vai ter votação correto Chama Barulhos barulhos pra quem gostou das imãs do JP Barulhos barulhos pra quem gostou das imãs do Mota Ooooooh Então cês quer o que mano Aê Terceiro E quem quer terceiro round com o teu loco grito o que é essa Ooooooh 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 Demorou, demorou Porra 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 Ó Eu até nem sei o que rimar e você falou é de regional Depois veio um pagano falando que era o tal Eu perdi na semifinal E cê queria ser astronauta Mas só que perdeu pra Paulo Brown Eu perdi pra Paulo Brown Carai, cê sacou do caderno Mas faço a rima e te mando pro inferno Eu critiquei, eu ataco e te ataquei Na improvisação Porque se eu te atacar ou não, meu sangue ainda... Ai, cara, errei Seu sangue ainda agagueja e para de correr Nessa fita então agora vai, anzol Segue a receita do gordinho Come mais, que aí não vai escorrer Só vai ter o colesterol Eu fico estudando pra dar uma ideia monstra E ele sempre vem com a decorada de gordo que consta Essa batalha é fatality Eu acho que cê vive de gordo em um reality Volta pra batalha da semana passada na moral Eu acho que foi na semifinal E agora segue a regra O que diferencia o MC não é pensar É saber fazer a entrega O que difere o MC é a forma que entrega na improvisação E também se o peixe corta o beat na sua vez ou não E aí? Viva da caminha Mas vê se dessa vez, mota, cê não perde a linha Quer falar de entrega, não causa intriga Cê leva a cena nas costas, eu tô levando ela na barriga E aí? Agora eu digo poxa E aí, amigão? Só faz um beco pela força Sem maldade Sem maldade, saia antes que eu te matricar Sua cena tá na barriga, venho com meu flow bariátrica E aí? Cê tá ligado nessa sessão? Tira da barriga e põe pra mente Flow é lipospiração E aí? É, cê sugeriu a bariátrica Com você é diferente Sugeriu a redução da barriga Só que cê reduz sua mente E aí? Amigo, eu faço a reveria Olha a palavra difícil Laringoloscopia Laringoloscopia É o gordoquinoscopia? Você não é original Por isso que do JP você sempre toma um pau Não te copio Eu sou o que eu vou além É o gordoquinoscopia É o magrelo Queria ser gordo também? Fala que eu só respondo de gordo E de gordo vem me atacar De gordo vem te atacar Pra você se fuder no seu estilo Cê sabe que eu não vacilo Sabe por que eu te mato E não tem break out Porque se eu correr na esteira E eu sou djonga Por isso eu falo get out Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Mota Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do JP É isso, o Mota é o grande campeão Agora a gente usa a sigla O que é isso? Alho! Alho! Alhog A мира